A audiência pública realizada pela Comissão Mista de Orçamento teve como objetivo debater a recomposição do financiamento tripartite do Programa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Kelly representou a estrutura do SAMU em todo o Brasil nos debates. São 190 centrais de regulação que recebem os chamados do 192, os chamados de urgência e emergência. O SAMU faz o atendimento pré-hospitalar e a regulação das urgências, ou seja, o acesso do paciente dentro de uma grade de referências pactuada e estabelecida. Depois de esplanar sobre a estrutura, Kelly apresentou a defasagem que o sistema enfrenta. Se a União não a envia, quem banca os custos são estados e municípios. Se a gente considerar então os quase nove anos sem reajuste para a SAMU, onde a gente recebe o mesmo valor lá de 2013, teremos uma diferença aí do impacto financeiro de R$ 646.210.884. Essa é a defasagem apresentada então de 2013 a 2022. Esse é o valor que a gente precisaria com uma proposta para recompor os valores de 2023. São quase 60%, 59,65% de defasagem se considerarmos indicador econômico IPCA. Entre os debatedores, as deputadas Leandre Dalponte, do Paraná, e Carmen Zanotto, de Santa Catarina. Não dá para a gente imaginar 2023 com o orçamento deste ano e apenas a correção do IPCA. Não dá para a gente imaginar. Então, para mim, Vitor, o grande desafio é como assegurarmos mais recursos para o setor saúde que sejam além da emenda constitucional 95, porque nós temos um limite constitucional de gastos para a área da saúde. Obrigado.